De cá somos contenda, de malungos da maloca, malucos das taboca, parte da outra história Nós é geração hip hop, não é crime nem loco E sobreviventes no fronte, o caos é nosso norte Pra invasão, inversão, no jogo sem moscar, porque a fita tá pra nos atrasar e afundar No parque é um dois sem check, só os kit, dread, os manos top drugs e as minas top blefe Não é dove e fio o peso que pressiona aqui, a gente espera zumbi mas só encosta e de a mim A granel tem de monte os raps e lujas, sem visão e elevação aos nossos confusão E traz feliz um mensageiro pra nós, a fruta e o mel, o céu é o papel, o progresso no pé Nem contando os minutos, anda a buta em nossas bases, a estaca zero tá colada nessa grade Que a cultura que é nossa, fechou com nós é rosa É o pelo, meu estilo, meu pão de guerra Que a cultura que é nossa, fechou com nós é rosa Nós são os pretos pesados, nós são os pretos pesados Que a cultura que é nossa, fechou com nós é rosa É tipo funilha, é o chão, é a cica Que a cultura que é nossa, fechou com nós é rosa Web é compromisso, é como o mito que destroça Dois tempos mais um ciclo só, na direção É massa e destruição, é morte ou redenção Nem África, nem SP, o planeta é favela Passamos a nossa vera, o mundo hoje é uma viela E segue os gritos por ações que façam valer refrões Na multidão, o cifrão padroniza a evolução É ter, não ser, mais ter pra ser É menos ter pra ter pra poder ser E vencer o chefe que comanda e não paga comando Triplica essa demanda e te encanta como mantra Jogue a testa a fé do povo rude Que ilude com ópio da matriz na crença que tudo mude Mas ainda treta e beijo não cesta No calor de toda festa, o bicho corre pelas frestas Canibais do século, rebenta no oráculo Amelê nos máculos, diluindo os obstáculos Que a cultura que é nossa, fechou com nós é rosa É o terror, meu estilo, meu mano de guerra Que a cultura que é nossa, fechou com nós é rosa Nós somos pretos pesados, nós somos pretos pesados Que a cultura que é nossa, fechou com nós é rosa Rap é compromisso, é comunismo que distroça I do, I begin to Amor Duas